Olá, tudo bem? Eu sou o Raul Marcelo e nós estamos no programa Raul Convida, aqui no canal 7 da NET, a nossa TV comunitária, ao vivo também nas redes sociais, no YouTube e no Facebook. O programa de hoje é gravado para quem acompanha em casa na nossa TV comunitária, canal 7 da NET, com reprise, domingo às 11 horas, terça às 20 horas e quarta-feira às 17 horas. O zap do programa 996724972, hoje um programa diferente. Hoje nós não vamos ter aqui um artista para abrilhantar o programa com músicas, mas vamos ter a presença especialíssima, professor Geraldo Almeida, muito obrigado pela presença do programa. Eu que fico agradecido e envaidecido do convite. Poxa, eu que agradeço, viu professor? Nós vamos ter um programa aqui hoje especial sobre a nossa região metropolitana de Sorocaba, essa conquista importante, esse novo arranjo institucional para ajudar no desenvolvimento da nossa região e também da cidade de Sorocaba. E é um programa especial porque nós não vamos ter a presença do artista, até porque na minha avaliação, eu disse aí ao pessoal da técnica aqui, que em uma hora nós não íamos conseguir esgotar esse tema, que é um tema apaixonante, é um tema importantíssimo, e é um tema que tem aí desdobramentos vários, desde a área ambiental até a situação da indústria, o futuro, falar do futuro é uma coisa muito importante, a gente trata muito pouco do futuro. Então hoje um programa especial sobre a região metropolitana, quem quiser enviar as perguntas, é só enviar aí tanto no YouTube, pelos comentários, no Facebook também, e no WhatsApp do programa. E eu queria iniciar aqui, já colocando um grande desafio para a região metropolitana, para a gente poder pensar juntos aí o futuro da nossa região, que é a capa dos jornais. E hoje eu estou aqui com a Folha, mas também foi capa do Estadão, toda a imprensa nacional, o Globo também, no Rio de Janeiro, noticiou. O IBGE fez o levantamento, professor, desalenta o recorde, diminui o índice de desemprego no país. Se você olhar só a taxa de desemprego, ela deu uma leve caída, só que o dado não explica muito, o que explica de fato é o desalento. 4 milhões de brasileiros, 4,6 milhões de brasileiros, sobretudo jovens, negros e pardos, com baixa escolaridade, não estão mais procurando emprego. E nós chegamos à seguinte situação, no Brasil nós temos uma população economicamente ativa de por volta de 100 milhões de brasileiros e concidadãos. Desses, nós temos aí 27 milhões aproximadamente, que ou estão desempregados, que são aqueles que ainda acreditam que é possível conseguir um emprego, e a população que está no desalento, que é aquele que já não procura mais emprego, já perdeu a esperança, a expectativa. E aqui diz que mais gente que não procurava emprego, também que estava na condição de desempregado, ou seja, que ainda andava com o currículo aí para baixo e para cima, agora entrou nessa situação também. Esse é o grande desafio do momento, pensar. E uma situação paradoxal, professor, porque até recentemente, aqui em Sorocaba nós estávamos numa situação de quase pleno emprego, né? Alguns anos atrás, se a gente for pensar, eu lembro que lá no escritório da advocacia a gente procurava uma secretária para poder colocar para fazer o atendimento ao público. Nós ficamos quase 40 dias para conseguir, para ver uma situação. E hoje, se você abre qualquer... Você tem fila. Hoje tem fila para tudo, né? Construção civil que estava com dificuldade de arrumar, nas áreas, nas engenharias, né? Hoje tem fila para tudo. E tem gente que nem procurando emprego está mais, porque está desacreditado. Então, aqui é o... A gente sempre tem um editorial aqui no programa. Esse aqui seria o editorial de hoje, né? Uma notícia quentinha, que vai repercutir ao final de semana. Mas aí o que você tem... Como é que você está vendo essa situação, professor? Quando você coloca a questão do desalento, é um conceito pouco divulgado, pouco falado entre as pessoas. Mas o que é considerado o desalento? É a pessoa que está há mais de um ano procurando emprego, não encontrou, ele é considerado que já não quer mais procurar emprego. Então, ele entrou no chamado desalento. E aí ele sai da estatística do desempregado, do desemprego no Brasil. Então, infelizmente é triste quando você olha, que é principalmente o jovem, de baixa escolaridade, que tem essa necessidade. Por quê? O Brasil perdeu uma grande chance, nessa questão da previdência que se fala, que o Brasil passou pelo chamado efeito cebola. efeito cebola o que que é? Quando eu estudava, você tinha a pirâmide etária no Brasil. Jovem e criança, pouco velho. O que aconteceu? As famílias foram mudando, você teve toda essa mudança familiar, menos filhos. Então, por exemplo, eu sou de uma geração que era normal você ter... Os amigos, todos na família, tinham quatro irmãos, andavam no bagageiro do Fusca. Até você vê no Facebook... O famoso chiqueirinho. Você põe a criança no chiqueirinho do Fusca, para caber. Então, a família... Então, em casa sempre teve Fusca. Então, meu pai, minha mãe, nós éramos em quatro filhos. Então, ainda eu e minha irmã, às vezes, iam no chiqueirinho. Então, era normal as famílias. E quatro filhos, depois foi caindo para dois. Hoje, você olhar, está menos de um, está 1,9% a média de filhos, com tendência a cair. O que acontece? Chega uma hora que você tem mais pessoas no mercado ativo que têm que trabalhar, que é essa hora que o Brasil tinha que estar crescendo. Tinha que ter pessoas pagando a previdência para poder pagar a previdência depois das outras pessoas. E o Brasil perdeu essa chance de fazer essa grande poupança pelas crises. E essas pessoas estão desempregadas. E quando a gente fala em desemprego, você tem que olhar uma outra coisa que é ligada à escolaridade. Quando a gente comentou no início que é importante se pensar no futuro, a gente olhar no passado leva a tomo. Então, sempre tem aquele... Quem olha para trás, escorrega. A gente tem que olhar para frente. Que mundo vai ser o da frente? Que futuro vai acontecer? Qual é o futuro do emprego? O que nós temos que treinar o jovem hoje? Então, que habilidades esse jovem tem que ter para o mercado de trabalho? Essa mudança que a gente tem que falar hoje do combustível fóssil, o carro, a gasolina. A gente olha o futuro do carro elétrico, discutindo a Tesla. A indústria 4.0. A indústria 4.0. Minha mãe. Mas não é só a indústria. Eu fui... Eu tive a oportunidade de visitar a Universidade de Sheffield. Lá, ele já discute a medicina de 2050. O que vai acontecer na medicina em 2050? Então, o... Jusco Osvaio é um futurologo. Ele toma 120 remédios por dia. Ele acha que vai tirar a cabeça e vai mudar para o computador. É uma coisa meio maluca, mas quando você olha os conceitos, é onde você vai olhar para onde o futuro está caminhando. E a gente precisa que esse jovem hoje de 17, 18, ele ore para o emprego daqui 10 anos. O que eu vou precisar para essa pessoa daqui 10 anos? Não posso treinar ele para a profissão do passado. Então, acho que é uma hora da gente refletir, principalmente nessas pessoas, o que nós vamos entregar para elas. Eu acho que, principalmente como poder público, o que eu entrego no futuro dessa juventude. E é um grande desafio. Quando a gente olha para o mercado de trabalho, pessoal, vamos pegar o país que é mais avançado, que tem o maior poderio econômico, que é a situação dos Estados Unidos. Não, professor? O emprego industrial lá é 10% da população empregada. Está caindo. Dos quais, dentro da indústria, 5% é na burocracia da empresa. É, o setor de contabilidade, recursos humanos, parte de treinamento e tal. E os outros 5% apenas na linha de produção mesmo. O grande, a grande vertente de emprego nos Estados Unidos é saúde. É 22% das pessoas do país empregadas nessa área, que é uma área que nós pudemos avançar muito lá. Até a pessoa que trabalha em academias, em a parte de salão de cabeleireiro, isso é tudo cuidado à saúde. Então, está tudo dentro da conta. Que aqui a gente chama de serviço, né? Depois nós vamos ver um pouquinho a situação da região nossa. Mas é legal decompor o serviço para a gente ver que bicho é esse, né? E é um bicho que tem muita coisa da saúde aí dentro, não é, professor? É a gente cuidando de gente. Você quer ver uma profissão que não vai sumir? Então, você pensa, poxa, vai sumir o Iume, que é o melhor braço robótico hoje que dá a bebê, que está em Sorocaba, essa empresa. Uma profissão que não vai sumir é o cabeleireiro. É quase que impossível você ter um robô que corte o seu cabelo. Você não vai ter uma máquina que tenha a perfeição da manualidade. A manualidade, a gente nunca... Por mais que eu vi esse robô funcionando, ele entra rápido, ele monta. Mas a habilidade humana, ninguém tira. E as pessoas que gostam de conversar com as outras no salão, né? É. Ah, o bardeiro é uma... Você tem a interatividade. Mais importante, o pessoal até brinca, é a resenha. Está batendo papo ali. Mas você não vai tirar isso. Então, o medo de que a máquina vai substituir o homem é uma coisa que não vai existir. Eu acho que assim, é muito maluco. Mas você tem hoje, por exemplo, o Watson da IBM, ele faz prognóstico médico melhor do que muito médico. Mas na hora de você achar realmente aquela... Você precisa ainda do grande especialista, do grande estudo. Porque nós vamos ter que usar essa tecnologia a nosso favor pra gerar esses empregos que vão ser pessoas que vão precisar estudar. Que vão estar fazendo uma qualidade de vida melhor. Eu acho que aqueles empregos ruins vão sumir, mas o homem tem que ter emprego melhor. Eu acho que essa evolução nossa é muito importante. Inclusive mais tempo, né? Que é uma grande questão, né? Porque a cada momento da humanidade, pelo menos do ponto de vista da evolução, eu acabei de ler aquele Homo Sapiens, né? Do professor da Universidade de Israel. E ele põe em perspectiva histórica, a humanidade é bacana, né? O processo de evolução que nós sofremos. Mas todos esses avanços tecnológicos, eles podem dar inclusive mais tempo pra que o ser humano possa dedicar à família, à cultura, ao lazer, ao esporte. Agora, tem uma questão complicada no meio disso tudo, que são as relações de poder, né, professor? Porque, infelizmente, você tem aí nesse momento, né? E aí é um outro pensador também, aí o caso é um francês. Eu sei que o professor dá uma rabiscada no francês, mas tem o Piketty. Ele tá levantando uma questão preocupante, que é o problema da concentração de renda e de poder no mundo, né? Sobretudo a concentração das grandes empresas na mão do setor financeiro, né? De poucas famílias. Então, a preocupação que a gente fica em relação a esse futuro que vem aí, é que nós podemos ter um avanço tecnológico muito grande. A indústria 4.0, do ponto de vista tecnológico, é uma coisa fantástica. A inteligência artificial das duas pontas, né? Das duas pontas. Inclusive, a gente vai comprar roupa hoje, você vai na loja, experimenta, você vai passar as suas medidas, ou com uma simples foto pelo celular. Isso já vai pra linha de produção, pessoal. E aí depois é entregue na sua casa o produto. Então, é a inteligência artificial nas duas pontas. Só que você tem um problema aí, onde nós vamos alocar esses 7 bilhões de seres humanos que estão aí, são 80 milhões de pessoas por ano na Terra, né? Então, nós vamos ter que ter uma reconformação aí, uma nova conformação do Estado. Eu acho que nós podemos no Brasil, e aí já vou entrar aqui na região metropolitana, que é o tema da nossa conversa, mas nós temos condição, porque o Brasil tem muitos desafios. Então, nós temos condição, aqui na nossa região metropolitana, e é o ponto da conversa, só porque se nós tivéssemos aí a capacidade, os instrumentos ideais pra poder intervir, nós podíamos gerar muitos empregos aqui na região, porque os desafios são grandes. Na área do saneamento, por exemplo, no manuseio do nosso lixo, né? Então, você tem habitação, que é uma coisa, inclusive, que está sendo estudada, né? O déficit habitacional, depois nós vamos colocar a tabela. Então, coisa pras pessoas fazerem, tem, né? Tem, tem. É assim, você tem pessoas, às vezes falta o recurso. Agora, como é que se usa melhor esse recurso? Hoje você trabalha um conceito novo que chama de economia frugal. Com menos, eu consigo mais. Sabe qual o país que mais usa o celular na área de saúde? É a África e Índia. Então, você não vê aqui, por exemplo, no Brasil, você usar o seu celular na questão da saúde, que chama a questão do celular mobile medicine. A gente não tem esse conceito, porque lá você tem grandes distâncias, e o celular consegue te ajudar. Então, a gente tem que trazer alguns conceitos. O celular está democratizado, o acesso no Brasil. Está democratizado. Tem gente que tem até dois. Dois, você tinha, você tinha, chegou na época quando eu fui secretário, eu estava trazendo uma empresa para cá, para produzir celular, que colocava quatro chips do celular. Minha mãe. Então, porque na época você tinha, a questão de você escolher, ele tinha um sistema que buscava onde estava mais barato você fazer a ligação. Morreu porque a tecnologia era GSM, antiga, então não foi para frente. Mas há 20, 25 anos atrás, você sonhava em ter um telefone fixo na sua casa. A gente fazia, eu lembro, meu pai fez plano de pensão. Plano, a gente pagava por mês. Olha só, o tempo do 11, isso aí parece. E hoje, a ficha do telefone, agora você não usa mais o fixo. Você se incomoda, às vezes tocou fixo, você tem que levantar e buscar o telefone. Então, toca no celular, você não usa. E até a ligação, as pessoas gravam mensagem no WhatsApp mesmo. O WhatsApp hoje mudou toda essa questão, o que se chama de tecnologia disruptiva, se vê Uber, você tem... Também é uma outra coisa que está crescendo no mundo, é um conselho que a gente teria que trazer para o Brasil, de repente na região metropolitana, ser um pouco mais pioneira, que é a economia do compartilhamento. Quando você colocou a questão de saúde nos Estados Unidos... Por isso que é o centro do debate lá, porque é o maior gerador de emprego. Existe uma cooperativa para cuidador de idoso. Tem em Nova York. Então, é uma cooperativa que você treina pessoas para cuidar do idoso. Que é um problema que nós vamos ter no Brasil... Por conta da mudança etária que você estava abordando no começo, né? Por quê? Mas como é que você tem pessoas treinadas que você vai colocar na sua casa em segurança? Você tem que treinar pessoas. O cuidador não é aquela pessoa que você põe na sua casa para assistir TV. Não é. Ele tem que treinar, saber medir uma pressão, saber o horário. Isso é treinamento e isso é emprego que vai gerar. Então, são profissões que existem que você precisa trabalhar um pouco. Gente cuidando de gente. Gente cuidando de gente. Pode parecer... Mas lá, se a gente olhar o desenvolvimento da sociedade, lá é a ponta. E 22% é muita gente alocada nessa área. Muito. Professor Geraldo Almeida, para vocês verem como a conversa aqui vai longe, pessoal. De fato, é uma das grandes referências aqui da nossa região. Quando se trata aí de desenvolvimento e discussão dos rumos da nossa cidade, da nossa região. Não é à toa que está aí à frente da região metropolitana. E eu queria tratar contigo um pouco isso, professor Geraldo Almeida, sobre a nossa região metropolitana. A Sorocaba, ela chega quase que no final de um processo. Nós temos já desde a macometrópole de São Paulo. Você tem a região metropolitana de São José dos Campos, a Baixada Santista, Ribeirão Preto, Santos. Tem as aglomerações urbanas, que é o caso de Jundiaí e de outras cidades. Nós chegamos ali no final. A região metropolitana hoje é uma realidade de 27 municípios. E existe uma subdivisão. Vou pedir, inclusive, para a assessoria técnica colocar aí o primeiro mapa das subdivisões da nossa região metropolitana para que quem está em casa e está nas redes sociais possa entender do que nós estamos falando. E a primeira questão que eu levanto com o professor é isso. Nós temos aí, essa subdivisão, ela é mais para facilitar o entendimento ou tem um perfil socioeconômico? Ou é uma questão simplesmente geográfica mesmo? Como é que é esse mapa? É um pouco geográfico, mas também você tem um pouco de vocação. Você vai pegar um pouco o eixo castelo, que são 13 municípios. É um eixo mais industrial. Você vai puxar um outro eixo, que é o lado mais agrícola, que é o lado de Itapetininga, que é a bacia leiteira. Que está ali, qual que é a cor do Itapetininga ali? Vamos ver. Ele está no... eu sou meio ruim de cura. Eu também não estou sem óculos. Então aí a gente vai... Bom, mas deve ser a parte mais para lá. Mais alaranjada. Mais alaranjada ali. Alaranjada, sim, sim. Então você tem aquele pedaço que é um pouco mais agrícola, você tem esse pedaço que é um pouco mais industrial. Então você tem as vocações. E ali no melhorinho está Sorocaba, né? Sorocaba, a nossa área é pequena. Se você for olhar, territorialmente Sorocaba é muito pequena. Mas historicamente Sorocaba foi... ia até Curitiba. Ah, é. Nossa. Então isso você... é algo que... hoje nós somos pequenos. Mas a importância... O tropeiro saia daqui de cavalo e ia bater lá nos campos de Viamão, né, professor? Eu ia atravessar aqui. E aqui era o Entropoço, né? O maior arrecadador de impostos, viu, pessoal? Por exemplo. O estado de São Paulo, durante muitos anos, foi Sorocaba. Uma das coisas que pouca gente sabe... Aqui em Sorocaba está o Centro de Distribuição Logística da GM para a América Latina. E um dia eu conversei com o diretor da GM. Eu fui conversando. Ah, que bacana que você está em Sorocaba. Eu falei, sabe por que eu estou em Sorocaba? Eu falei, ó... Porque eu sempre estudei tropeiro. E como eu gostava da rota e via que Sorocaba era esse nó de trânsito em que você fazia a distribuição para o Mercosul, eu escolhi Sorocaba para colocar o Centro Logístico da GM, que é um dos maiores pagadores de impostos na cidade de Sorocaba. Que pouca gente sabe que, inclusive, está aqui. Não só o da GM, mas como o da Iveco. Todas as peças da Iveco são distribuídas a partir de Sorocaba. Que beleza. E para quem olha, só para rememorar e para quem não sabe, esse entreposto dos moares, né? Que os tropeiros saíam aqui a cavalo e desciam lá nos campos de Viamão, que lá que criavam as mulas, né? Que eram as mulas. Que eram as que chamaram moares, mas é mula. Popularmente é a mula. E aí eles subiam com as mulas. E o livro do Caio Prado, Formação Econômica do Brasil, uma coisa que me surpreendeu muito, que tem uma parte só sobre o Sorocaba. Segundo ele, foi deputado estadual também, né? Ele disse que foi muito importante isso aí, né, professor? Para manter o Brasil unido do ponto de vista econômico. Porque o ouro que saía de Minas Gerais precisava ser transportado. E a mula que levava até os portos do Rio de Janeiro. E o Rio Grande do Sul que produzia as mulas. E Sorocaba fazia essa junção no Brasil Colônia, que era o momento do encontro entre as mulas que eram vendidas e os interessados em adquirir as mulas para poder... Então, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Sorocaba no meio dessa... E o Caio Prado tem uma parte do livro dele que é só sobre Sorocaba, é uma coisa fantástica, eu fiquei muito impressionado. O que é a mula? A mula, na verdade, é a indústria automobilística. Da época, né? Era o transporte. É o transporte. É o que você tinha para transportar. E o casamento com a GM. O GM está aqui e hoje você tem uma Toyota aqui. Tem tudo a ver. Mas a mula era a indústria automobilística, porque era o meio de transporte. Depois tem a Alice Canabrava, que ela escreve sobre Sorocaba, que é da indústria do algodão. Que é o Sorocaba, que é a única ferrovia que nasceu, que não em função do café, foi em função do algodão. Sorocaba era uma grande produtora de algodão. E com a guerra de secessão nos Estados Unidos... Teve o embargo da Marinha Mercante. Não tinha a Marinha Mercante. Você não tinha algodão para fornecer para o Reino Unido. Que era o grande produtor. Por isso que Sorocaba é manchester paulista. Saiu o algodão daqui para ir para a Inglaterra. Então aí você tem a base da indústria têcio aqui, que é a base da industrialização. Junto com a... Depois você tem a Real Fábrica de Armas de Ipanema, que toda a espada, toda a arma para a Guerra do Paraguai saiu daqui. E é uma outra coisa também que o Sorocaba não tinha que se orgulhar, que a Praia de Ipanema chame Ipanema pela fazenda. É? Porque tinha o Barão de Ipanema, o complexo ali foi construído por investidores portugueses junto com a coroa. E ele fez um loteamento do rio... Com a referência. Esse Barão de Ipanema montou e colocou o nome dele. Então a Praia de Ipanema tem as bases aqui em Sorocaba. Já viu que nós somos garoto de Ipanema. Já tem aqui. A Fundição de Ferro de Ipanema, pessoal, é legal porque tem... Ela é um... O Paulo Beto rodou um filme recentemente lá. Ela é um espaço importante do ponto de vista econômico, né? E do ponto de vista histórico. É uma referência para nós. A gente, inclusive, acho que as escolas poderiam até visitar mais ali, porque é a primeira Fundição de Ferro das Américas, né? Não é brincadeira, né? Não. E ali, se você fizer uma visita, tem até o caminho do Peabiru, né? Caminho do Peabiru. Isso que passa ali, que é a passagem do Atlântico Pacífico, que é... Existiu, isso não existiu, então... Mas ali diz que seria passagem, né? Então, você vê a importância logística de Sorocaba e da nossa região. É muito histórica e é muito grande. Agora, o que nós temos que fazer? É mostrar que essa região tem esse potencial, atrair investimento e a gente faça essa região crescer. Sorocaba, no centro da região metropolitana, é mais do que justo, né, professor? É mais do que justo, pelo tamanho, pela posição... Pela condição econômica, tudo, né? Pela condição econômica, a questão das indústrias, mas eu... E a divisão das três sub-regiões? Isso não interfere em nada na questão... Não. Hoje, como é que está o organograma? Eu acredito que a gente tem que buscar as vocações de cada cidade. Eu acho que a gente tem que respeitar o que cada um é para você poder crescer. Não adianta eu achar que eu vou levar uma indústria para algumas cidades que não tem mão de obra. Então, vou dar um outro exemplo, Tapetininga. Eu, quando secretário aqui, eu negociei com uma empresa de call center para vir para Sorocaba. Eram 3 mil empregos. Aí nós negociamos... Aí, daí a pessoa comentou o que você falou. O call center paga pouco. Se você for ouvir o call center, a maioria é no Nordeste. E aí ele falou, olha, eu não vou para Sorocaba. Você tem tudo, mas eu tenho medo de perder para a indústria depois. Mas eu falei, não, venha para Sorocaba, que você tem alguma localização que passa um ônibus da região toda. Então, você pode contratar um funcionário de saldo de Pirapora, Piedade, São Roque. Então, ali nessa passagem você contrataria. Aí deu essa crise no Brasil e essa empresa não veio. É uma empresa italiana. Eu cheguei a quase que convencê-los. E aí, uma das primeiras demandas que eu tive da região é uma empresa que... É a de call center em Itapetininga premiada. Hoje ela tem 250 postos de trabalho, mesmo com salário baixo e de excelente qualidade. Então, nós temos algumas possibilidades na região que podem ser exploradas. Você tem a questão da agroindústria. É importante a gente trabalhar muito a questão da agricultura familiar. A gente escutou de novo. O jovem tem que ficar no campo. Não pode ter vergonha. E que é com tecnologia. Hoje, no jornal, aumentou o financiamento de motos para a agricultura. Porque o que é? Você mecaniza com um instrumento mais barato. Então, os triciclos, os quadriciclos, a moto. Então, a gente tem que pensar um pouquinho nesse entorno. A parte turística que pode ser explorada na região. Que pouca gente olha isso. Nós temos uma vertente aqui, turística, em torno da agroecologia até, dá para fazer. Tem muita coisa. Aqui tem o turismo em Sorocaba religioso, que eu acho que é muito pouco também trabalhado. A gente tem centros de visitas, sobretudo em Aparecidinho. Não, você tem o primeiro cemitério protestante do Brasil, é na fazenda Ipanema. Que para ser enterrado protestante, teve que vir uma ordem do rei para autorizar, fazer o entorno. A pessoa ficou no cal, acho que em três ou quatro meses. Aí teve que um bispo excomungar o pedaço, que é o terreno, para poder enterrar essas pessoas. Então, olha que maluquice. Você vai no cemitério de Sorocaba, e você não... Eu sempre fui muito curioso, sempre perguntei. Eu falei, mas tem um pedaço aqui em Sorocaba, que o cemitério é protestante, e a cabeça não podia ser virada para a catedral. Então, se você olhar, tem um pedaço que ele é virado ao contrário. Você vê como que era o preconceito na época. Na época, o Estado era católico, né? É, Estado laico. E quando você olha o porquê que o cemitério ali, é porque ele era a praça do enforcamento. Então, tudo isso a gente tem que resgatar. Eu sempre gostei muito de história, porque as pessoas precisam resgatar um pouquinho o que nós somos. E como é que está hoje a região metropolitana? Então, ela tem essa subdivisão, né? Ela é de 2014, né? O surgimento da nossa região metropolitana. Aí nós tivemos... Hoje nós temos já um conselho. Tem um conselho que é a representação das prefeituras. Quem cuidou muito foi a Implaza. Eu assumi agora, em março, o meu papel é terminar a formalização do escritório da agência metropolitana. Então, eu sou o diretor executivo. Então, eu estou começando do zero. Estou tirando o CNPJ, abrindo conta no banco, acertando. Nós vamos ficar dentro do Dira, que é ali em frente ao SESI. Vai ter um escritório lá. Vai ter um escritório lá. Muito simples, pequeno. Só para explicar para quem está em casa como é que funciona, a região metropolitana está dentro, hoje, da Casa Civil. Nós tivemos uma secretaria... Uma subsecretaria de assuntos metropolitanos. Depois, ela ficou... Mas nós já tivemos uma secretaria, que daí ela virou sub e foi para dentro da Casa Civil. Então, hoje, ela tem o Governo de Estado, a Casa Civil, as regiões metropolitanas. Aí, dentro da região metropolitana de Sorocaba, tem a agência do desenvolvimento da cidade. E ela tem ligação com essa empresa pública, que é como se fosse um braço das ações das regiões metropolitanas, que são várias do Estado de São Paulo. Hoje, nós vamos ter uma autarquia. A gente está abrindo como uma autarquia do Estado, que vai cuidar. Qual que é a função básica? Essa autarquia, ela não vai ter independência da Implaza? Vai, a Implaza vai ser um parceiro. Vai ter a Implaza, vai ter o Conselho Deliberativo da Região Metropolitana e junto uma autarquia. A autarquia, que é o que vai cuidar dessa parte de planejamento. A função dela é planejar, unir e interagir a região. Eu vou pedir para a assessoria, para o site, para a gente poder ter uma noção, porque nós estamos em uma fase agora, professor, você me corrija até, se tiver algum erro aqui, mas o que nós estamos vivendo nesse momento é a parte do diagnóstico e das propostas, correto? Nós estamos tendo reuniões temáticas, elas ainda estão em curso. Olha lá, aí está o site, aí tem tudo para quem quiser acompanhar. Para quem ainda não foi em nenhuma reunião, tem interesse, nós temos aqui várias universidades em Sorocaba. Eu sei que tem muitos jovens universitários acompanhando. Quem tiver interesse aí tem o que é a região metropolitana, tem a legislação e tem também, inclusive, o calendário das reuniões. É muito transparente, viu, pessoal? Já tem um pouco do esboço do diagnóstico, que é uma questão que eu queria... Depois nós vamos pôr até os gráficos em relação ao diagnóstico, mas que fase que nós estamos agora, sem se poder... Hoje é na fase da montagem mesmo, já existe o conselho, ele está trabalhando, cuidando, mas agora a minha função é executar o que o conselho deliberar. Eu sou o executivo, o conselho delibera, eu vou fazer cumprir o que ele está deliberando. Uma das coisas que você colocou do universitário, o meu sonho é criar uma plataforma em que você coloque os municípios por eixo temático, a agência e as universidades. As prefeituras, coloque as demandas delas, o que eu tenho de problema? Eu valido e jogo para as universidades e elas ajudem a resolver o problema das cidades. Ah, isso aí seria... Sorocaba tem 50 mil universitários. É muita coisa. Só Sorocaba, são pessoas que estão estudando, que precisam fazer um TCC. Então, por que eu vou fazer um TCC? Uma coisa que é fora da minha realidade, eu tenho uma realidade aqui. E o aluno pode passar a ser um protagonista, não coadjuvante nesse processo que nós estamos passando de construção de região, de construção de país. Eu acho que a gente precisa construir um país melhor. A gente está vendo tanta coisa errada, tanta coisa, essa mudança. Se critica muito o político, né? Acho que é uma coisa que... Mas você está na política... Se não fosse político, não tinha lava-jato. Se não tivesse alguém que criasse as leis, então... Essa divisão de poder é importante. E essa demonização é uma coisa que é ruim, até para o futuro. E ela não tem como mudar a sociedade se não for pela política, né? Não tem. Vai esperar ver um super-herói, isso aí é só em filme, né? É só em filme. Descei da Marvel. E aparecer... Ou a questão divina é muito importante, mas é num outro plano, né? Ou aparecer também falsos... Quais os falsos profetas? As soluções cientistas, né? É horrível, né? A gente está vendo isso, está doido aí. Professor Gerardo, deixa eu te fazer uma pergunta sobre a região metropolitana aqui. Então, nós temos essa estrutura. Está numa fase agora de estudo a região metropolitana. Porque depois, pessoal, vai ser elaborado um negócio chamado PDUI. Esse PDUI, dentro dele tem o diagnóstico e as propostas. Ele vai para a Assembleia, isso vai tramitar na Assembleia. E eu já, inclusive, já estabeleci aqui com o professor Gerardo que quando estiver pronto nós vamos organizar lá, até com os outros deputados também da região, os debates na Assembleia para que a gente possa, de forma rápida, aprovar e aprovar um projeto que, de fato, tenha uma sustância para que a gente possa avançar e ser um guia orientador para todos nós, né? Para quem está na política, para os gestores das regiões. Hoje está na fase do levantamento do diagnóstico. Ele está fazendo o diagnóstico, tem o diagnóstico, vão ter que fazer as audiências. Ah, nós vamos ter audiências aqui ainda, antes de enviar o PDUI. Antes de enviar. É importante toda essa discussão sobre o PDUI. Nós vamos ter audiências públicas ainda. E eu acho que é importante aí, quem tem um papel muito grande é a universidade. Eu acho que a gente tem que unir setor público, setor privado. Ah, eu sou defensor da universidade. A União vai colocar todo mundo. E o setor produtivo, ele também tem que opinar. Porque, de repente, a gente imagina coisas que a gente está afastando o setor produtivo. Ao invés de eu atrair emprego, eu estou levando emprego embora. Então, a gente tem que, por exemplo, uma das coisas que a região tem aqui, que ainda é terra barata. Quando essa terra, comparativamente, é barata, você ainda consegue fazer fazendas solares aqui. E Sorocaba é a fábrica mais moderna de painel solar. Uma das mais modernas do mundo está aqui dentro de Sorocaba, que é a Canadian Solar. Está dentro, que é manufaturada pela Flextronics. Então, a linha de produção. É uma fábrica maravilhosa, a linha de produção fantástica. As placas fotovoltaicas, né? As placas fotovoltaicas. Não só a placa fotovoltaica, como também o tracker. O tracker é aquele equipamento que faz você procurar a melhor posição do sol para você ter uma... Ah, para ela ficar acompanhando. Acompanhando o sol. Então, é produzido aqui também o tracker. Aí você tem fibra ótica dentro dela, que é produzida aqui. Toda fibra ótica que é produzida no hemisfério sul é aqui em Sorocaba. Você só tem produção de fibra ótica ou nos Estados Unidos ou em Sorocaba, que é a Prisma e a Furocal. Aí você tem o adensamento também de fio. Então, Sorocaba tem um grande adensamento dessa indústria solar, como tem na questão da eólica. Então, nós somos um grande polo, que pouca gente fala de energias renováveis. E nós somos a capital hoje no Brasil de energias renováveis. E só aqui tem bastante na região, não, professor? Tem. Aqui é engraçado, porque eu sou sorocabano, nasci, fui criado lá no bairro do Santa Terezinha. A gente sempre... Ah, cuidado que o sol é ardido. E o sol é ardido por isso, porque o índice de insolação na cidade é grande. E é na região, o perfil. Então, até no frio você tem sol. É uma coisa curiosa que acontece em Sorocaba. Você imagina a Alemanha que você tem... A Alemanha é campeã, pessoal. A Alemanha é campeã. E aqui com todo esse sol... Energia solar. É brincadeira, né? E tem regiões lá que ficam escuras quase seis meses. E aqui a gente não aproveita. Nós podíamos aproveitar para a zona residencial mais. E Sorocaba ser a região ser a grande referência. Para baratear mais o acesso para poder colocar nas casas que seria até em área residencial, para despencar a conta de energia, ela é sensacional. E agora com esse carro elétrico que vem aí, se você tem geração de energia na residência, você tem fonte de energia para poder, inclusive, recarregar o carro, nos sistemas dos carros que são totalmente elétricos. Que ainda não chegaram no Brasil, mas logo, logo, chega. Tem algumas cidades que já estão trabalhando com o incentivo de você descontar do IPTU parte do seu investimento na placa solar. Ah, o que eu acho sensacional. Aí você abate... Não é que você está abrindo mão, você está deixando de gastar energia, você está limpando, você está produzindo energia verde. Então, é uma hora da gente começar a pensar que se a gente quer um país melhor, a gente tem que ter fontes melhores de energia. E a empresa também que trabalha nessa área tem que ter uma estrutura. Uma de obra qualificada. Nesse caso, eu sou defensor, viu, pessoal? Porque eu estou lá com uma frente parlamentar, professor, discutindo as exonerações fiscais. Porque elas são atemporais, não tem a medição dos empregos ou das tecnologias que geram. E o próprio Tribunal de Contas não tem o controle disso. E nem a Secretaria da Fazenda tem. Então, hoje, o Estado de São Paulo vai perder, esse ano, o ano que vem, 23 bilhões de reais. Está na LDO, isso. E a gente não tem controle. Esse é um caso, por exemplo, que você tem condição de medir se você mede. Tem um retorno aí, claro, para a sociedade, que é um tipo de, vamos dizer assim, de política fiscal. Que é importante que seja feita. Aí está uma... Agora, tem muitos casos aí que, infelizmente, tem empresas aí que estão há 20 anos recebendo benefícios fiscais. Os empregos que geraram já não geram mais, estão com tecnologias obsoletas e continuam recebendo. Então, precisava ter um ajuste. Eu tenho conversado muito com o conselheiro Rocha Cittadini e o Edgar, que está, inclusive, agora para dar o parecer nas contas do governador, para que coloque o pé na porta e exija mais clareza e transparência em relação às exonerações fiscais. Porque esse é um caso que nós pudemos avançar muito, inclusive, redirecionando as exonerações para essas áreas que são áreas aí que geram benefícios muitos. Aqui nós tivemos o cuidado, nós fizemos uma lei de incentivo fiscal nova. Tem um problema ainda, ela não é a ideal. Mas a empresa que receber incentivo fiscal em Sorocaba, ela tem que 5% do que ela recebe de incentivo fiscal vai para um fundo para construir creche. Pouca gente, acho que sabe, já foi reformado o creche com dinheiro de incentivo aqui. E parte do imposto que ela tem que usar, que ela pode usar do federal, que é para criança e do adolescente, para o câncer, para o esporte, ela tem que ter um projeto que ela devolva esse dinheiro. Porque se ela não ficar na cidade, vai para o governo federal. Então, a gente quer obrigar que esse dinheiro fique na cidade de Sorocaba. E a cidade também usufrua desse benefício da empresa. Então, é justo, eu acho que a contrapartida tem que existir. Vou pedir para a técnica passar para o próximo slide. Vamos continuar aqui na região metropolitana, que os assuntos são densos. E a gente acaba aqui saindo bastante. Mas vamos voltar aqui, eu vou pedir para pôr o slide. Professor Geraldo, aqui é o perfil, o perfil dos empregos da região metropolitana. E a gente pode ver bem ali, eu vou pedir para ele ir ampliando, a técnica ir ampliando, para quem está em casa poder ver bem, que pese nós termos uma região que tem um perfil agrícola muito forte, emprego na indústria, e é meio que na contramão do que está acontecendo no Brasil. Porque, pessoal, o Brasil, eu já tenho tratado disso aqui em programas anteriores, o Brasil está se desindustrializando, que é uma coisa muito perigosa. E é triste. É triste. Nós estamos aí, alguns analistas, o professor Ladislau mesmo da PUC, que ele disse que nós estamos na casa dos 8% só, do peso da indústria na economia nacional. E tem gente que fala que é em 10%, mas tem uma discussão aí. Mas o dado concreto é que já chegou a ser quase 40%. Quase 40%. E agora vem caindo. Mas aqui na nossa região, mesmo com o cinturão verde, com a importância do ponto de vista dos valores da agricultura, o perfil ainda, professor Geraldo, é indústria de transformação 30% de serviços 30% é quase que empatado ali, um pouquinho mais para a indústria e comércio 21%. Aí já é um sinal de uma área que nós podemos trabalhar a região metropolitana em torno da indústria, tentando atrair novas indústrias ou formatar novas indústrias aqui na região. Como é que você vê isso aí? Aqui você tem um adensamento industrial muito forte. Aqui você fala Sorocaba. A região de Sorocaba. A região. Sorocaba hoje está no chamado Triângulo de Ouro. Acho que você tem um gráfico, depois que você mostrou, que até dá para entender um pouquinho. Sorocaba está num vétice. Como é que cresceu o estado de São Paulo? Primeiro momento ele cresceu de São Paulo a Campinas. Primeiro a grande metrópole, que foi no eixo Anhanguera, depois Bandeirantes. Aí cresceu no eixo Campinas-Sorocaba. 33% do PIB industrial está nessa região, do estado de São Paulo. entre Sorocaba e Campinas. Agora, qual que é o próximo eixo de desenvolvimento? É Sorocaba-São Paulo. A posição logística daqui é fantástica. Então, quando a gente olha naquela divisão, o pedaço da Castelo, que são 13 municípios, nós vamos ter um grande cinturão industrial novamente. Então, por exemplo, quem está puxando indústrias para cá? Para a Toyota. A Toyota está gerando pouco emprego, 1.800, 2.000 empregos. Mas a cadeia produtiva é muito grande. E não só Sorocaba. Eles têm um centro de distribuição em Votorantim, que é pequeno, mas é Sorocaba, Votorantim. Tem a fábrica de motores em Porto Feliz. Você tem uma fábrica de transmissão, acho que é a I-SIM, que é em Itu. Na região está chegando a Tegma. A Tegma é a empresa de logística que vai transportar esses diários, esses carros. Provavelmente ela vai ficar nesse eixo da Castelo, próximo da Toyota. Então, quantas indústrias estão vindo em relação à Toyota? Mas quando você olha aqui também, você tem outros setores que estão atraindo empresas. Como você falou, essa parte de energias renováveis é muito densa a questão em Sorocaba. Nós vamos tratar, você mostrou um outro gráfico, adiantar um pouquinho a questão do lixo. Aí é uma vertente importantíssima. Eu trouxe de Minas, é uma empresa que se chama Gasgrid. Ela veio de Minas, se instalou no Parque Tecnológico. Hoje ela tem o maior projeto de extração de biometano do aterro sanitário de São Paulo, da Zona Leste. Então, estão estudando tecnologias aqui para você extrair biometano do aterro sanitário e da vinhaça da cana de açúcar. Então, é uma startup que cresceu, está vindo. Então, nós temos possibilidades aqui, na área eletroeletrônica, você tem a chegada. A empresa que mais paga, se não for a primeira, a segunda, é uma empresa chinesa que chama Huawei. Todas as antenas quase de celular que você tem no estado e no Brasil são montadas e produzidas aqui em Sorocaba. Então, quando você olha a questão indústria, o que a indústria puxa é muito esse serviço. Só para a pessoa estar em casa e poder ter uma ideia disso, põe a técnica, o próximo slide, dos salários. Para a gente poder ver qual é a importância e o peso da indústria. Muita gente fala em sociedade pós-industrial, que eu acho que pode ser até no futuro, mas não agora, no médio e longo prazo. Porque a indústria ainda é fonte de riqueza. É fonte de riqueza. A indústria que tem indústria, são regiões ricas. Pega a Alemanha, é indústria. Aqui, professor, são os salários. O azulzinho, vou pedir para... Isso, diminuiu lá. O azul é a indústria de transformação. Olha a diferença de salário. Chega até... Em todas as, vamos dizer assim, essa divisão que está ali, que são micro-regiões, ou até cidades. São cidades. São cidades. A indústria de transformação chega a ser, muitas vezes, até o dobro do que o comércio. E também é quase que o dobro do que a área de serviço. Então, a indústria ainda tem indústria. Agora, tem um problema aqui, né? Que é imaginar também que é possível levar a indústria. Que é o sonho todo, o prefeito, sobretudo, a área pequena, que ela tem uma grande indústria aqui na minha cidade. Como é que fica essa conformação política dentro da região metropolitana? Porque não dá para levar a indústria em todas as cidades, porque também tem um problema aí, que é o problema... Às vezes a empresa não quer. Ela quer estar perto da castela. Ela quer estar na... Tem a logística, né? Se tem infraestrutura, se tem logística, se tem mão de obra. Então, por exemplo, é em Sarapui. Como é que é a dimensão? São 27 municípios. Tem uma empresa que tem 500 funcionários. Que é a Universal Químico. E ela está lançando um produto, que acho que é 10 em 1, todos os produtos químicos, num só. E ela foi lá porque conseguiu mão de obra. Então, é importante isso, de novo, voltar naquele início da nossa conversa. É qualificar pessoas. Se eu tenho pessoas qualificadas, eu posso gerar esse emprego. Então, um emprego que pode ser muito gerado na região é ligado à agroindústria. É o agronegócio. É agregar valor ao que eu produzo aqui. E aqui nós temos de tudo, né, professor? Tem a grande produção, tem a produção familiar, tem a agroecologia. Tem a produção de fruta. Tem a produção de fruta muito grande aqui. Por incrível que pareça você pegar aqui esse pedaço. E tem essa agricultura de alta precisão também, que tem tecnologia para arrebentar. Eu tenho um amigo que apresentou a dissertação de mestrado sobre a agricultura de alta precisão. É um metro quadrado, você ter uma superutilização da água, superutilização do solo, perca zero. Você tem em Sorocaba o FIT, que é o Instituto de Tecnologia da Flex. Dentro desse instituto, vale a pena até você conhecer, eles estão desenvolvendo a fazenda do futuro. Então, todos esses componentes que você imagina de eletrônicos, usados dentro dessa fazenda. Estudando a fazenda do futuro. Aí, se vai do lado, você tem a Harabras. A Harabras é um produto defensivo agrícola. Do lado, eles têm um centro de pesquisa, que lá você é capaz até de simular o clima do deserto. É lindo, é uma coisa fantástica que está escondida. Então, Sorocaba é uma cidade desconhecida e que as indústrias não usam toda essa possibilidade que tem na própria cidade de Sorocaba. Imagine se unir tudo isso com a universidade, como a gente pode se transformar numa... O ideal seria que se nós tivéssemos, do ponto de vista da agricultura, as casas de agricultura que nós já tivemos no passado, equipadas, casadas com as universidades, com as agências do Banco do Brasil. Porque existia uma formulação no passado, que era a casa de agricultura e aquela famosa conta do Banco do Brasil que existe até hoje, que é o crédito subsidiado. Só que as casas de agricultura, infelizmente, viu pessoal, hoje, no estado de São Paulo, elas estão aí as mingas. Agora, a região metropolitana, no caso, com o perfil nosso, você acha que tem possibilidade de nós termos instrumentos para poder prestar algum tipo de assessoria técnica, sobretudo para a agricultura familiar e esses assentamentos. Nós temos assentamentos de reforma agrária, por exemplo, na região da Floresta Nacional de Ipanema. Então, a gente tem uma diversidade aqui de agricultura que é bem interessante. Eu acho que é importante a gente buscar essas... as pessoas têm que colocar demanda e a gente busca a resposta. Eu não... isso é um grande erro que eu acho que a gente faz, às vezes, na política, é achar que eu tenho a melhor solução para as pessoas. Não sei se você assistiu o destino de uma nação, o Churchill, lá, quando ele está, tudo, para tomar aquela decisão, ele entra no metrô e ele conversa com a população ali o que eles acham da guerra. Muitas vezes, a gente não entra no ônibus, não entra no terminal, não entra onde estão essas pessoas. Realmente, o que você precisa? Às vezes, o que ela precisa é muito mais simples do que eu estou imaginando que é a solução dela. Então, é um pouco disso. Eu acho que... Você acha que a estrutura de funcionamento da região metropolitana, ela vai conseguir ter canais de... Eu acho que nós temos que visitar. Eu acho que tem que buscar. Eu não sou uma pessoa de ficar sentado. Eu vou visitar, já fui visitar três prefeituras. As reuniões estão sendo concorridas, né? São concorridas. São concorridas. Nós estamos divulgando, inclusive, o pessoal. Quem entrar aqui na timeline nossa, tem aí o calendário das reuniões da região metropolitana. São temáticas, né, pessoal? Tem meio ambiente, tal. Se eu não for conversar com o prefeito, eu não vou saber o que ele precisa. Então, por exemplo, tem um projeto aqui em Sorocaba que é muito bacana, que é o meta reciclagem. Para a cidade de Sorocaba, ele é pequeno. Você não vê muito. Mas, por exemplo, eu fui conversar com a prefeita de Tapetininga. Ela achou aquilo fantástico e para a cidade dela é legal. Para fazer a reciclagem, isso gera emprego. E evita os lixões, não, professor? Que é uma tragédia, né? O que você faz? Qual que é a ideia? As empresas, às vezes, têm computador antigo. Elas doam. Você dá um curso de montagem e manutenção de computador para o jovem. Então, ele desmonta. De dois computadores, três, você faz um. Você separa o lixo eletrônico. Entrega para uma cooperativa o lixo eletrônico. O computador que foi recuperado, ele é doado para uma instituição que ela pode usar. Então, não só com isso. Você pode usar com o celular. E você ensinar esse jovem a mexer com o celular, como que ele desmonta, como é que ele conserta um tablet. Você sabe como é que eu entrei na política? Eu tinha saído da FATEC, eu fiz processamento de dados. Eu fiz colégio técnico e fiz análise na FATEC. E eu estava dando aula na rede e eu consertava os computadores das escolas e punha para funcionar. Porque o governador mandou, na época, os computadores, mas ficava tudo nas caixas. Nas caixas, é. Os professores não sabiam mexer e eu montava isso aí e acabei ficando conhecido por causa disso. Era o professor dos computadores das escolas. E é uma coisa, para quem entende, é super simples de fazer a montagem. E esses computadores antigos, pessoal, eles não vão conseguir renderizar rapidamente um arquivo e tal. Mas para fazer o básico, que é navegar ali na internet, escrever um textinho ali no Word e tal, funciona que é uma beleza. Você não precisa muito mais do que isso. A gente quer fazer esses computadores caros, né? Só que a pessoa vai usar o quê? Ela vai conseguir renderizar mais rápido um vídeo. Mas quase ninguém faz edição de vídeo. Não usa, mas às vezes uma pessoa mais simples não tem como fazer um trabalho escolar. É, e para fazer trabalho escolar é fantástico. Vamos fazer um trabalho escolar. Qualquer computador do Antigão, resolve fácil. Fazer uma pesquisa. Então, acho que, se eu tiver uma ideia, a Cisco também é manufatura em Sorocaba. A Cisco tem a maior sala de aula do mundo. Tem 1 milhão e 300 mil alunos. Chama Net Academy. São cursos gratuitos. Eu tenho praticamente um convênio com eles, que a gente vai poder passar para todas as cidades todos esses cursos de uma maneira gratuita. Desde uma pessoa mais simples aprender a ligar um computador, até ter a melhor qualificação Cisco. O que falta um pouco? É um pouco mais de boa vontade de você unir essa empresa com a prefeitura e com a universidade. E você pode expandir isso daí. Pessoal, Raul convida de hoje, em especial, o professor Geraldo Almeida, tratando aqui da nossa região metropolitana, desafios, a parte do diagnóstico, a tramitação, o organograma de trabalho e a estrutura de funcionamento disso que tem muita gente de debate, mas pouca gente está entendendo aí, tapar exatamente do que é. A região metropolitana está numa fase, então, de diagnóstico, de estudo da nossa região e também de levantamento de propostas. Tudo isso será enviado para a Assembleia Legislativa, que a Assembleia Legislativa vai deliberar. E a minha intenção é que seja feita de forma rápida. É claro, nós vamos ter muitos debates, mas quanto antes nós tivermos aí os encaminhamentos e as deliberações sobre para onde deve ir o desenvolvimento da nossa região, é importante. Nós estamos com o tempo aqui exíguo já, eu falei, hoje nós não temos músico por conta disso, eu avisei que uma hora ia ser muito pouco para a gente tratar desse tema tão importante. O professor Geraldo já falou do desafio da questão do lixo, o que fazer com o nosso lixo, a reciclagem está aí, a gente precisava ter de fato, porque nenhuma cidade que é lixão, ninguém nem aterro sanitário, é uma briga para o aterro sanitário, até em Sorocaba, nenhum bairro, nenhuma comunidade que é mais e nenhuma cidade que é mais aí nós temos que ter outra política, outra política muito difícil de ser implantada, ela leva um tempo de maturação, fazer a reciclagem do material não é simples e eu acho que esse é um primeiro desafio, o professor Geraldo já colocou, mas nós temos um outro que eu queria colocar aqui na tela, que é do saneamento, professor, nós temos um problema de saneamento aqui grave, que inclusive tem um impacto ambiental muito profundo na nossa Tupararanga, eu vou pedir para a técnica colocar, se possível aumentar um pouquinho, que nem todas as cidades da nossa região metropolitana conseguem fazer a coleta 100% ainda, e poucas conseguem fazer o tratamento, e algumas dessas cidades, professor Geraldo, estão no entorno de Tupararanga, e aí é grave, porque é... É a nossa água, é a nossa reserva ali. É esgoto, e no direto, você sabe que eu já fui lá na Sabesp conversar, e eles falam que o plano de investimento da Sabesp é para 2030, é uma situação complicada essa, e eu acho que a região metropolitana, eu queria perguntar aqui, como é que vocês estão preocupados com isso, porque é claro, saneamento é muito caro, é o desafio do Brasil, de cada 10 casos no Brasil, pessoal, apenas 5 tem saneamento, então de fato é um desafio nacional esse, mas é o nosso desafio regional, Sorocaba conseguiu dar um passo, eu sempre falo isso, a importância de ter uma autarquia com a estatura que tem o SAI, né, a gente poder ter a coleta e agora logo mais ter 100% do desgoto tratado, mas não é o que acontece na nossa região. Como é que vocês estão pensando isso aí, professor? Aí de novo a gente volta, eu acho que é importante ter o diagnóstico, conhecer, e talvez as universidades desempenharem um papel para melhorar essa situação, buscar saídas para isso, se você olhar o mundo, tem tanta saída para isso, e que você tem que trazer, eu acho que a gente não pode ficar parado esperando também acontecer, então quantas faculdades, por exemplo, a faculdade de engenharia aqui hoje, ela pode trabalhar, você tem curso de engenharia civil, você tem curso de engenharia ambiental na UFSCar, então é trazer a Unesp, tem vários cursos aqui, então trazer esse pessoal para pensar e ajudar, agora uma Sabesp precisa querer se ajudar, a Sabesp é o maior do mundo, então como é que a gente faz esse diálogo, então de repente você como deputado pode estar fazendo essa ligação, acho que o papel, não só eu como agência, precisa do apoio dos deputados, precisa do apoio do prefeito, porque se a gente não conversar e não buscar uma saída única, a gente não chega a lugar nenhum. Já quero aqui me colocar à disposição, quando nós fecharmos o PDUI, com certeza, já tem no diagnóstico, pessoal, esse slide aqui é o slide já da região metropolitana, no trabalho da equipe do professor Geraldo Almeida já, quando nós fecharmos aí o PDUI, eu já quero colocar à disposição para a gente poder ir com os prefeitos que estão no Conselho Deliberativo, sobretudo na parte executiva, lá na Sabesp, porque eu acho que essa é uma questão para ontem, de você ter aí o diagnóstico e nos municípios, que a maioria, sobretudo os do entorno do Parananga e a Sabesp, para colocar a Sabesp, precisa liberar recursos para a gente poder enfrentar essa questão, porque não é uma questão só das residências, é uma questão ambiental, porque o impacto no nosso Tupararanga é muito grande. Esse é um ponto. É uma questão de futuro. É uma questão de futuro. Que futuro, que legado eu vou deixar para o meu filho e para o meu neto. Sim. E a grande fonte de abastecimento de água nossa, né? Tem mais uns slides, agora nós vamos passando rápido, nós estamos chegando na final do programa, professor Geraldo Almeida. Eu avisei aqui que seria rápido, tem um de segurança pública, que é muito importante, hoje eu acho que a nossa geração, nem tanto a geração do professor Geraldo Almeida, e para quem não sabe, ele mostrou uma carteirinha para mim aqui, pessoal, sensacional, né? O homem careca, ainda novinho, de 82, né, professor? 81, quando entrei na faculdade, ela terminava ali até 82. Aquela carteirinha da UNE, né? Carteirinha da UNE, de 82, era assinada pelo Aldo Rebeiro, inclusive, que foi o presidente da UNE. O professor Geraldo Almeida teve um pé também lá no Movimento Antio. Oi, Movimento Antio, forma muita gente, é muito importante, né? Cria esse espírito público no estudante, uma coisa sensacional. E a nossa geração, a geração do professor Geraldo Almeida, não, porque o grande objetivo dela era redemocratizar o país, mas a minha tinha uma obrigação de formatar as políticas públicas. Eu acho que aí na saúde e educação, a gente critica bastante, mas pelo menos tem um norte. O gestor que queira fazer, ele tem uma luz ali, né? Tem a legislação do SUS, e na educação tem os planos nacionais de educação, agora nós temos um plano estadual, inclusive, que eu ajudei a aprovar e cheguei a fazer um plano alternativo. O governador mandou um e eu fiz um outro, junto com a USP, com a Unicamp, com a Unesp. Mas nós temos planos, então o gestor que quiser fazer, professor Geraldo, ele vai ali e pega, entendeu? Põe a assessoria para estudar ali e ele sabe mais ou menos para onde trilhar. Agora, na área de segurança pública, nós ficamos com um buraco no nosso país. Mesmo o gestor que queira fazer, ele não tem um plano nacional de segurança que oriente os municípios, os estados. E é interessante que a região metropolitana, a equipe do professor Geraldo fez um levantamento estatístico. Eu vou pedir para a assessoria pôr aí a parte de segurança pública. Já está na tela? Acho que não, né? Olha lá, dá uma entadinha para a gente. Eu estou sem óculos também, eu estou usando óculos para leitura já, rapaz, a idade chegou, viu? Olha lá. E é interessante que a gente pode perceber ali que o homicídio, o homicídio ele reduziu pela metade, né professor? Nossa, que é o crime contra a vida, que é o maior patrimônio nosso, eu fico aqui muito feliz. Agora, furto aumentou de 2001 para 2016, roubo também aumentou e ali o outro ali, a furto de veículo também aumentou. Nós avançamos um quesito, mas os outros quesitos a gente acabou que andando para trás, né? Eu acho bacana a região metropolitana ter colocado isso aí como um desafio, porque na minha avaliação, o próximo presidente que assumir, independente da situação, ele vai ter que dar uma resposta para a questão de segurança pública. Mas não a resposta que estão falando da armada e população. Ah, não, esse negócio é aquela conversa de pegar um helicóptero, sobrevar a Rocinha e metralhar todo mundo lá, aquilo ali não tem perna em cabeça, né? Uma resposta à altura do desafio do Brasil, que é uma questão complexa, você tem o pacto federativo, tem os municípios, você tem a questão dos servidores, a segurança pública, a situação da inteligência. Eu acho, por exemplo, na área de homicídios, o Brasil resolve, esclarece muito pouco crime contra a vida. Você tratou da Inglaterra no começo do nosso bate-papo lá, o índice de esclarecimento do homicídio é de 90%. O Brasil é apenas 8%. Então, assim, a gente tem aí um canteiro de obras para trabalhar nessa área. Não adianta nem mexer no código penal, sei que tem muita gente que acha que resolve tudo com lei, né? É uma área mesmo de estruturar. E eu achei bacana, a região metropolitana tem uma preocupação com essa questão hoje, professor? Você tem que pensar isso. Eu acho que como é que eu vou atrair uma empresa para cá, como é que eu vou atrair mais pessoas? Até o turismo, né? A gente perde, né? O turismo você perde. Porque a região de violência... Uma coisa que não acontece, às vezes, Sorocaba é muito bem monitorada as estradas, então o roubo de carga é muito baixo. Quando você compara em relação a outros lugares, o roubo de carga é baixo. Por quê? Monitora bem a estrada. Então, como é que você acaba... não é que acaba, mas você diminui a questão do crime. É você tendo um pouco esse controle. É antes de acontecer, né? É antes de acontecer. É o preventivo. Não adianta depois tentar esclarecer. Furto sempre aconteceu. Então, não é do seu tempo, mas há um tempo, quando era muito criança, qual que era o problema que se tinha muitas vezes? Era furto de calçalinha no varal. Você não tinha calçadinha, então as pessoas furtavam calçalinha. Então, muda. O crime migra. Então, essa questão, quando você coloca que ele tem furto, roubo e veículo, é muito ligado à crise também. Ah, quando tem a crise, aumenta. Quando você não tem pessoas. Agora, se você não qualifica, não treina e não melhora, como é que essas pessoas também vão ser engajadas na sociedade? Então, é um pouco de... Sabe como é que a gente muda um pouquinho essa lógica do Brasil? Quando a gente fala... Fico triste quando você fala... Fico feliz quando você lembra. A minha geração brigou para redemocratizar o Brasil. Eu fui no Direta Já, fui na contagem do voto do Dante de Oliveira, fui na emenda Teodoro Mendes, estive na Praça da Sé, fiz a descida da Brigadeiro. A gente ali com sentido de país mesmo, a gente querer mudar. Eu participei e fui... Quando eu estive em São Paulo, tive muito quebra-quebra, foram umas coisas meio malucas. E a gente lutou tanto para que a gente tivesse o direito de votar. Nós somos jovens como democracia hoje. Então, a gente tem que aproveitar isso para melhorar. E essa geração não pode esquecer que tem um país melhor. Não ficar só pelas coisas ruins. É esse olhar de futuro que você tem. O Brasil, em os dez pontos das grandes nações, o Brasil está em todos. Em recursos naturais, população, capacidade tecnológica. A gente acaba perdendo um pouco isso, mas o Brasil tem capacidade tecnológica. Nós temos a Embraer ali em São José dos Campos, que é um colosso aquilo lá. A Petrobras. Então, uma coisa que a gente quase não tratou aqui é o impacto da crise na Petrobras. Os empregos, as empresas praticamente desapareceram em Sorocaba, que estão na cadeira de petróleo e gás. O pessoal acha que a cadeira de petróleo e gás é só gasolina. São 30 mil produtos, pessoal. Então, teve um impacto muito grande. Professor, nós chegamos ao final do nosso programa. Eu vou pedir para passar o último slide, que é o slide do orçamento. Porque aqui tem um problema, tem uma briga minha aí na Assembleia Exativa. E eu queria tratar contigo também de uma outra, que eu estudei esse tema já, e possibilidades para adotar esse orçamento nosso. Hoje o orçamento da nossa região metropolitana aqui, da agência, que você falou, 2 milhões e 760 mil. E é o mesmo que em 2017. Você me disse que esse recurso ainda não está nem... Não, ainda... Ainda não consegue entrar para poder trabalhar, porque nós estamos formatando ainda a parte jurídica. Hoje, mais tarde, vou para o Banco do Brasil para abrir a conta da agência. Então, hoje está para poder fazer todo esse trabalho. Aí, eu acho que precisa começar. É o primeiro passo. Depois que puder receber isso, nós vamos brigar por mais. A gente briga por mais. Mas se eu não conseguir gastar nem isso, então o que adianta você brigar por mais? Então, a gente tem que procurar ter políticas públicas mais consistentes e que caibam dentro do orçamento. Acho que com pouco dá para fazer muito. Eu cuidei aqui da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Fiz 16 mil qualificações com 0,5% do orçamento da prefeitura. E era um pedaço pequeno. Então, acho que se a gente trabalhar um pouquinho, a gente consegue fazer bastante. Dá para fazer bastante coisa. E na Alemanha, pessoal, o professor Geraldo Almeida aqui, para você ver que o assunto é vazio, nós vimos longe aqui. A Alemanha, o arranjo institucional de desenvolvimento local, ele tem a capacidade de usar o fundo público local. Que é o caso que a nossa FUNSERV, ela aplica o 1 bilhão que ela tem nos títulos do Tesouro Direto. Lá na Alemanha, 80% tem que estar ligado ao desenvolvimento local, à indústria local, à startup, ao empreendedor. O Brasil fala que não tem muita poupança, não tem poupança, mas também a gente não, vamos dizer assim, utiliza os nossos fundos públicos, que são poucos, mas estão aí. Se a gente colocasse esse 1 bilhão aí da FUNSERV a serviço de desenvolvimento local, é claro, com projetos bem elaborados, para não poder também comprometer o futuro aí da aposentadoria dos nossos servidores. Mas nós tínhamos condição de ter fontes aí de recursos alternativas para poder avançar. Eu acho que nós tínhamos que... Esse arranjo institucional da região metropolitana, ele é muito importante. Se a gente consolida ele e consegue avançar, inclusive, em outras áreas, para poder acoplar junto a isso o investimento, eu acho que é um grande caminho para ser seguido, não é, professor? Eu acho que a gente tem pensado um pouquinho nessas possibilidades alternativas de financiamento com modelagens diferentes, mas as pessoas miram muito as chamadas PPPs, né? Então, você fala PPP, PPP, mas tem modelos que você consegue, o fundo, você pega a FUNSERV, mas se você colocar tudo que tem na região metropolitana em investimento em outras, RPPS, nós poderíamos ter um dinheiro muito grande, ser investido e muito bom que a população está olhando aonde está sendo usado o seu dinheiro. E isso é impossível. Não adianta eu pegar o dinheiro daqui de Sorocaba e investir num projeto no Rio de Janeiro. Eu tenho que investir aqui na região metropolitana e eu sei onde está isso. O dinheiro fica no local, né? Fica no local e aí a gente teria uma capacidade de investimento muito grande. Eu acho que é o segundo passo depois, inclusive, do fechamento desse novo arranjo institucional, nós partimos para a discussão aí dos investimentos, porque primeiro tem que formatar os projetos também, né? Não adianta, né? Mas dinheiro tem. Dinheiro tem, também acho. Falta projeto. Eu também acho, eu também acho. Pessoal, eu quero agradecer muito. Nós temos aqui várias questões que eu vou encaminhar depois por escrito, tá? Aquelas que foram dirigidas a mim e as que foram encaminhadas ao professor Geraldo, aí depois eu pego o contato dele aqui e passo para ele. Tá, Jó? Eu avisei que o programa de hoje, apesar de ser um programa especial de uma hora conversando com o professor Geraldo Almeida, ele seria diminuto pelo tamanho e a importância desse tema, que é um tema que se apresenta para a gente aí nesse momento, mas diz muito em relação ao nosso futuro. Vou assumir o compromisso aqui com o professor Geraldo e quando o PDUI estiver pronto, ele for ser apresentado na Assembleia, nós vamos ter várias audiências públicas na Assembleia, mas eu queria já fazer o convite, professor Geraldo, para vir a gente fazer a apresentação dele aqui para a população da cidade, tá, Jóia? Muito obrigado mesmo, do fundo do coração, pela presença, tá, Jóia? O programa hoje, sexta-feira, ao ar e com reprise domingo às 11 horas, terça às 20 horas e na quarta-feira às 17 horas, um programa especial. Se você está chegando agora, entra lá no YouTube ou no Facebook para poder assistir o programa inteiro, que uma discussão para poder introduzir ao debate da região metropolitana, muito importante. Muito obrigado, professor, pela presença aqui. Eu que agradeço, estou à disposição, vou precisar, volto aqui com o maior prazer e acho que até algumas discussões que ficaram, que a gente precisa continuar, até quando se colocou do Piqueti, a gente falar um pouquinho do Schumpeter. Aí eu acho que é bacana. Instruição criativa, é. O que isso ocorre e o que está provocando na sociedade hoje? Acho que é um assunto bacana para se conversar. Maravilha, olha só, aqui é uma discussão teórica, vai embora, tem que ser um dia de programa. Obrigado mesmo, professor Geraldo Almeida, o homem responsável para formatar o arranjo institucional novo da região metropolitana. Um grande desafio. Parabéns por ter assumido essa tarefa e boa sorte nessa caminhada. Pode contar conosco, estamos à disposição. E já me comprometi, quando sair do escritório, de ir lá tomar um café com o professor Geraldo para conversar mais. Pessoal, muito obrigado, boa semana a todos aí. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.